Bem, primeiro, Piena não existe. Piena foi uma invenção do Dona Ereves, que ele quis aproveitar um momento de Copa do Mundo para tentar viabilizar o projeto de término do Piena. Não tem nada a ver com Curitiba aquele projeto. Mas o senhor entrou junto naquele momento? Não, 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 você está enganado, você está enganado. Curitiba, Curitiba tem um projeto. Veja bem, o cavalo passa encilhado na vida das pessoas poucas vezes. Eu sei disso. E o cavalo passou encilhado na vida do Curitiba. Compete ao Curitiba, e por isso que fui ao conselho, que coloquei ao conselho com muita clareza e com muita tranquilidade de que no final do ano não estarei mais. Isso não é um projeto que se formalize em dois, três meses. Isso é um projeto para a vida do Curitiba. Então, fui lá colocar a autorização para continuar as negociações, porque isso é um projeto para a vida do Curitiba. O que eu solicitei ao Pinheirão, ao Pinheirão, não, à Federação Paranense, ficou por escrito, porque o que se escreve, se perpetua. As palavras são fúteis. E está protocolado a Federação, era que a Federação concedesse ao Curitiba, nos mesmos moldes que já concedeu ao Paraná uma vez, e ao Atlético uma vez, o aluguel da área, da área, estádio do Ciudadinho Unido, da área por 100 anos. Curitiba tem 98 anos. Eu estou pedindo aluguel por 100 anos, mais do que a existência do Curitiba. Até porque daqui a 100 anos, qualquer estádio construído hoje está sucateado também. Primeiro ponto, o Conto Pereira é um belo estádio. Nos últimos 30, 20 anos, fui eu que fiz mais obras do Conto Pereira de reestruturação. Eu acho que precisava reestruturar o Conto Pereira, para dar um pouco mais conforto à torcida do Curitiba. Tem que ter conforto, tinha que ter banheiros, tinha que ter áreas de alimentação, tinha que ter cadeira, tinha que ter conforto. Mas surgiu uma oportunidade de investidores construírem uma arena moderna, esqueça local, vamos ao fato, uma arena moderna, totalmente coberta, multi-eventos, com capacidade de 45 mil pessoas, 115 camarotes, agregada a um entorno de um shopping, onde o Curitiba terá uma participação disso. Não só na simples venda do jogo, como uma participação no shopping, uma participação nos eventos. Isso está se agregando ao Curitiba, ninguém está vendendo Conto Pereira, ninguém está vendendo, está se agregando valor ao Curitiba Futebol Clube. Bom, onde construir isso? Qual a necessidade de terreno para isso? Os projetos apontam, no mínimo, 120 mil metros quadrados. Onde buscar um terreno de 120 mil metros quadrados para fazer empreendimento nisso? Surgiu a ideia de se alugar aquela área, por vários motivos. Primeiro, que é uma área hostiosa. Não existe campo de futebol sem um time para jogar. Não. Então, o Iopirão é o calcanhar de Aquiles da Federação. É um consumidor de dinheiro da Federação, que poderia, com o seu recurso, estar beneficiando o futebol no interior, as divisões de base. E ela fica gastando com um estádio que é inócuo. Então, Curitiba tomaria aquela área e lá faria o empreendimento. Não o Curitiba, mas o investidor. O Curitiba e o investidor. Tem o nome do investidor? Não podemos... Não, veja bem, deixa eu... Você pediu para colocar, estou colocando a história. Mas é importante colocar. A história. Então, não tem nada a ver com o Curitiba. É um estádio novo do Curitiba, pode se dominar. Estádio Bajar Conto Pereira. Pronto, acabou, não tem problema nenhum. E o que seria feito? O que vai ser feito? Veja, para construir estádio, leva, primeiro, dois ou três anos, quatro anos. O que vai ser feito com o Conto Pereira é uma questão de decisão depois. O que você, como pessoa, o que José Domingos como pessoa, o Belão como pessoa, faria com uma área de 45 mil metros do centro em Curitiba? O futebol, o clube precisa de renda para ter bons times. Então, faz-se um empreendimento, se aluga, ou se dá para o empreendedor fazer várias torres e pega uma torre para alugar e vai ter um rendimento de 200. O Botafogo, onde era antigo campo do Botafogo, existe um shopping que gera 200 mil reais por mês de aluguel para ele. O maior exemplo mundial disso? 200 mil reais por mês é o que o Curitiba paga de serviço da dívida. O maior exemplo disso é o Real Madrid. Que é muito mais valor do que qualquer time de futebol de muitos times. O maior exemplo disso é o Real Madrid que fez isso. Então, é o seguinte, criou-se uma coisa, criou-se uma imagem, por que não foi anunciado ainda? Porque eu não sou homem de lançamento. Lança, lança, lança e nunca se realiza. Eu sou homem de materialização. Quando eu falei de saneamento em Curitiba, está aí o saneamento. Está aberto às contabilidades. Está aberto às auditorias. Quando eu falei de revitalização do contupereiro, está lá. É uma realidade. E agora, há uma oportunidade. Então, eu estive em São Paulo agora, quando fui jogar com portuguesa, fiquei em São Paulo, estive com esse grupo de investidores e coloquei a eles o seguinte. Porque eles também não querem um estádio para a Copa do Mundo. Ninguém constrói um estádio para quatro partidas de Copa do Mundo. E ninguém constrói um estádio sem ter um time que esteja de posse desse estádio. Para fazer o que no estádio? Então, faz um multivento, não precisa de estádio. Faz um ginásio. E coloquei a eles, então, já existe o projeto, o projeto está pronto. O projeto do estádio está pronto. Existe o investidor? Ficou maravilhoso. O investidor existe? Está em fase agora. Nós temos aí, daqui a uma semana, teremos o estudo econômico deste projeto. E aí, o investidor, num prazo de dez dias úteis, depois que ele receber o investimento, o valor do investimento, ele vai dar a resposta positiva ou negativa ao investimento. E aí, nós vamos, então, promover a reunião com o Conselho, a aprovação final disso, a aprovação do PIER. Porque se o PIER não, se a federação não quiser dar a área do PIER não, nós vamos buscar outra área. O projeto é uma realidade. O projeto é uma realidade. O projeto é uma realidade. Então, nós vamos buscar outra área. Agora, se o investidor disser que não tem interesse, morre o projeto. Porque o Curitiba não tem condições de contribuir. Botar sozinho. Não tem condições. Aliás, não é o Curitiba. Nenhum clube de futebol do Paraná tem condições hoje de investir em estádio de futebol. Não tem. Muito esclarecedora. Do Brasil, né? Nessa parte. Não, é a primeira mão. Isso é a primeira mão. Isso é muito esclarecedor. Claro que o projeto segue firme, né? O presidente João Nedes acabou. Agora, o maior projeto, e como está acabando, sei que está tudo fazendo sinal que vai acabando, é o seguinte. Eu quero pedir à torcida da Coxa Branca uma coisa. O maior projeto nosso esse ano é voltar à primeira divisão. Então, eu quero pedir o apoio da torcida. Nós temos, nesse segundo turno, no primeiro turno, tivemos nove jogos fora de casa e dez jogos... Nove jogos dentro de casa e dez jogos fora de casa. Agora é o contrário. E agora nós temos dez jogos em casa. E se o Curitiba ganhar aos dez jogos em casa, eu tenho certeza que nós estamos de volta à primeira divisão. Até mesmo nove aí. E o Curitiba só é forte dentro de casa quando a torcida também é forte. Então, vamos apoiar o time. Os 90 minutos apoiando o time, tenho certeza que no final do ano nós vamos comemorar. E a torcida tem sido forte. A mais forte do estado é a torcida. No momento, a torcida ao vivo. Aliás, é a maior. Parabéns aos torcedores. Com certeza. Já está provado que é a maior. Estamos juntos. Amanhã a gente segue na nossa atuada. Dóra, obrigado pela participação. Até o momento. Até o momento.